oi gente tudo bem com vocês mais um super vídeo no canal do mestre babu tudo bem com vocês o nosso tema de hoje é novo amor ou admirador secreto tem alguém será que tem alguém nos seus caminhos um novo amor ou admirador secreto traz pra cá sua energia e vamos descobrir quero lembrar vocês das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda sábado da pessoal agora também temos os sites aí mestre babu ponto com ponto br está sempre nos comentários do vídeo que lá tem informação sobre todas as consultas inclusive das consultas completas também e também dos trabalhos espirituais está novo amor ou admirador secreto que está no seu caminho tem alguém compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like eu vou revelar pra vocês também as questões iniciais tá se tiver um novo amor ou admirador secreto sempre tem né pessoal a gente que não sabe a primeira opção é o cristal dourado segunda opção é o cristal vermelho terceira opção ao cristal da cor roxa faça a sua escolha mentaliza o cristal que mais chamar atenção deixa o seu like compartilhe esse vídeo hoje em vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor dourada novo amor ou admirador secreto tem alguém vamos descobrir se tem alguém aí ó e vamos ver então pra você que escolheu o cristal dourado pessoal bom aqui fala o seguinte começamos com rei de ouro fala que sim gente tem alguém sim tá essa pessoa uma pessoa que é gosta de você sim parece que não falou isso pra você ainda tá mas em boas notícias e é uma pessoa equilibrada uma pessoa estabilizada na vida é uma pessoa que tem sim é uma serra um certo grau de de estabilidade um certo grau de importância não é qualquer tipo de pessoa tá essa pessoa é uma pessoa que tem estudo é uma pessoa inteligente tá é uma pessoa que tem todo um diferencial essa pessoa que admira essa pessoa gosta sim de de te ver tá é um admirador segredo sim e possivelmente um futuro amor se assim você tiver oportunidade de conhecer ou de permitir se envolver com essa pessoa o nome de copas fala pra gente que essa pessoa tem desejo por você sim desejos sexuais está a observa é com esse aspecto até porque não tem muita intimidade com você mas essa pessoa vem sim querendo uma aproximação com você tá a pessoa tem desejo tem paixão e você fala com essa pessoa você complementa esse ser humano às vezes ou você já viu essa pessoa são várias energias então não tem como falar para você abertamente abertamente aqui fala também que vocês frequentam o mesmo lugar ou você vai pode ser um mercado pode ser uma academia você vai em algum lugar que essa pessoa costuma aí ou você passa por essa pessoa quando vai em algum lugar tá aí você adapta a sua situação mas esse ser humano aqui já planeja alguma forma de poder chegar até você essa pessoa está bolando uma estratégia para ter uma aproximação tá e veja que essa pessoa entende que tem capacidade para poder se enxergar até você e revelar o que quer o que deseja porque essa pessoa é uma pessoa que acredita que vai ter algum tipo de vitória em relação a você é como se a pessoa tivesse certeza que vocês vão ficar ainda tá essa pessoa é uma pessoa que tem muita responsabilidade é uma pessoa como eu falei focada ou focado é uma pessoa inteligente bonita ou bonita e veja essa pessoa vindo até você sim criando possibilidade de demonstrar esse desejo tá essa pessoa ainda tem dúvida se você tem alguém ou não ou se você gosta de alguém ou não essa dúvida essa pessoa tem por isso essa pessoa fica só na observação por enquanto mas a medida que o tempo vai passando essa pessoa vai começar a demonstrar os desejos e vai deixar fluir e falo pra você esse ser humano aqui gosta e te observa já tá e para muitos de vocês vai ter sim envolvimento o três de espadas aqui fala pra gente que essa pessoa ou se separou de alguém ou se afastou de alguém acabou algum tipo de relacionamento tá essa pessoa que hoje hoje quer inventar a vida quer seguir novos ares e por isso está se observando tá haverá uma virada haverá uma grande situação aí que vai fazer com que você saiba quem é essa pessoa o seis de espadas fala pra gente que essa pessoa aqui é um ser humano que evita ficar evita ficar com muita gente é uma pessoa que gosta muito de viver é gosta muito de andar com poucas pessoas não gosta muito de se misturar não gosta de muita bagunça né pessoal é isso que eu tô querendo dizer aqui é uma pessoa reservada tá e não fica falando de você nem que gostou nem que gosta justamente para não ficar mostrando você para mais ninguém mas eu falo pra você esse ser humano aqui vai dar assim um sinal de vida logo logo você vai saber que tem um admirador secreto né essa pessoa aqui logo logo vai se revelar e para algumas pessoas sim vai ser o futuro amor porque vontade essa pessoa tem apego a você de uma certa forma essa pessoa tem essa pessoa vai é muito positiva né sair sair sabe só uma pessoa positiva uma pessoa que já superou muitos obstáculos na vida e que é novo novos rumos e tem você como principal alvo para equilibrar a vida amorosa tá ou essa pessoa vai se revelar para algumas pessoas você vai voltar aqui você vai falar tá e tem gente aqui que já até sabe quem é algumas de vocês o homem ou mulher que estava nesse vídeo já falou com essa pessoa tá troca de olhares já tinha já teve outras pessoas que não chegou a falar ficaram se olhando mas aqui fala que logo logo vocês vão estar falando com esse ser humano interagindo vamos ver que as iniciais da letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa para que quando essa pessoa se aproximar você já saiba quem é facilita sua vida um pouco né lembrando que é uma tiragem para várias energias pode combinar ou não com você por isso que é legal você olhar todas as tiragens eu não falei mas energia da mesa da pombogira maria padilha coloque três vezes o número 7 nos comentários para a dona maria padilha te ajudar e ó que ajuda hein vamos ver as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá pessoal da primeira letra letra anterior da da Dona Maria Padilha, é letra P. Uma dessas letras é do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá pessoal? W, L, R, D, M, B e P, ok? É uma pessoa estabilizada financeiramente, tá? Você vai saber que essa pessoa aqui é o seu admirador secreto ou a sua admiradora secreta. É uma pessoa boa. Agora, participe das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, ok? E também temos as consultas completas de 30 minutos, via ligação de áudio ou ligação de vídeo. E fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Agora também temos o site com dicas de banho e dicas de simpatias, está no comentário do vídeo, ok pessoal? Cristal da cor vermelha. Simplesmente vamos saber se vem um novo amor nos seus caminhos ou se vem um admirador secreto. Você tem um admirador secreto ou uma admiradora? Vai virar amor? Vamos descobrir, pessoal. Traz pra cá a sua energia, cristal vermelho. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha nos seus caminhos, na sua vida. Salve, Dona Maria Padilha. Vamos lá. Pra você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha. Iniciamos com 7 de copas. Bom, presta atenção aqui. Pra você que tá vendo esse vídeo, pra quem, eu vou falar abertamente pra quem está primeiro, tá? Pra quem sabe que essa pessoa, você pode estar saindo com alguém casado ou casada. Claro que não é todo mundo, então escuta primeiro. Tem gente aqui que tá saindo com alguém casado ou casada, e essa pessoa te admira e pensa em você realmente de uma forma muito forte, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tomando algum tipo de decisão pra poder seguir com você. Ponto. Pra quem sabe que a pessoa não tem casado, que a pessoa não é casada ou casada, não conhece a pessoa. É uma pessoa que até então tinha muitos contatinhos, tá? Sendo que essa pessoa, agora, resolveu fazer algum tipo de escolha. Por quê? Porque a vida desse ser humano desandou. Essa pessoa terminou algum tipo de relacionamento, que marcou, ou vai terminar algum tipo de relacionamento, para seguir a sua vida. E essa pessoa não quer mais contatinho, não quer mais ter várias opções. Quer ter uma única pessoa. E quando essa pessoa determinou isso, quando essa pessoa colocou isso na mente, essa pessoa conheceu você ou pensou em você, pra quem já conhece, tá? Essa pessoa é, sim, seu admirador secreto ou sua admiradora secreta. Por quê? Está fazendo uma escolha pra poder seguir a vida com você ou arriscar com você. Ah, mas eu não conheço. Essa pessoa vai chegar até você. Essa pessoa vai chegar contando pra você que está passando por certos problemas, momentos difíceis, aquelas coisas todas. Ou você vai aconselhar essa pessoa, tá? Ou você vai ouvir essa pessoa e isso vai fazer que vocês tenham algum tipo de elo. Depois que essa pessoa te revelar alguma coisa que está passando, eu vejo vocês tendo mais estabilidade e tendo os momentos felizes. É como se você fosse aconselhar a pessoa e a pessoa acabasse se apaixonando por você de vez. Por quê? Já te admira, já te olha, já te observa. E aí eu vejo vocês entrando numa energia de equilíbrio. Muitos de vocês vão iniciar uma amizade com essa pessoa ou já tem uma amizade com essa pessoa e não saber que essa pessoa te admirava, tá? Fato é, essa amizade vai pra outro nível. Haverá aí uma aproximação e um possível relacionamento, tá? Existe desejo, existe atração, vontade de ficar junto. Se não existe, vai existir, depois desse ponto que eu falei aí. E vejo, sim, inevitavelmente, vocês vivenciando um relacionamento com essa pessoa. É uma pessoa que hoje vibra uma energia muito forte, tá? E o 4 de paus pra você que escolheu esse montinho fala de um aparecimento de um novo amor. Então esse ser humano, que nós vamos falar as iniciais ali, é o seu novo amor. Entendeu? Dependente se você vai aceitar ou não. Mas que essa pessoa aí é o seu novo amor, é. E surpresas estão vindo no caminho de vocês, tá? O caminho natural das coisas aqui é que vocês se envolvam, independente da história de vocês, tá? O caminho natural não é que você é obrigado a se envolver. Presta atenção que tá sendo falado, hein? E tem uns haters aí, tem gente aí que acha que tá lendo carta, né? Complicado. Eu não só leio, eu escuto a entidade, tá gente? Esse é o diferencial. Bom, voltando aqui, aqui fala, tá? Você vai ter algum tipo de satisfação e realização com essa pessoa. Ficar juntos aqui é questão de tempo. Porque eu vejo que você que tá vendo esse vídeo também vai querer. Essa pessoa vem pros seus caminhos, vem... Vocês vão iniciar uma coisa, um começo criativo, gente. Vocês vão iniciar uma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que você já viveu. Eu vejo aqui uma renovação na sua vida que vai realmente mexer com você. Essa pessoa vai conseguir te proporcionar momentos que pouca gente proporcionou na sua vida. Isso vai te fazer um bem danado. E pra muitos de vocês haverá algum tipo de declaração dessa pessoa. A pessoa não vai falar que te ama, tal, tal. É uma declaração. Vai falar qualquer outra coisa e vai mexer com você e vai te deixar feliz, tá? Você vai se sentir importante, amada ou amado, ou desejado ou desejada. E depois disso vai vir o convite pra vocês saírem, pra vocês ficarem juntos. Essa pessoa vai te convidar pra sair. Essa pessoa deseja ter você. Vai demonstrar pra você que pode ser a pessoa que vai realmente te fazer feliz. E aqui, essa situação aqui, acontece com muita rapidez, tá? É uma situação que, movida pelo desejo, essa pessoa não vai pensar duas vezes. E oportunidade vai acontecer aonde haverá esses convites que se você levar com alegria, com leveza, vai ser bom pra você também. Eu vejo aqui você conseguindo uma boa movimentação na sua área amorosa com esse ser humano que está sendo relatado aqui. se você é um admirador secreto ou uma admiradora, você pode sim já conhecer essa pessoa, outras pessoas estão conhecendo. Mas fato é que esse ser humano aí, se você assim desejar e quiser, vai virar sim o seu novo amor. Essa pessoa está na mesma busca que você está e a probabilidade é que vocês realmente tenham esse envolvimento aí, tá? É o que a Dona Maria Padilha fala pra você. Então coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da Maria Padilha nos seus caminhos. Vou revelar as letras das iniciais do nome dessa pessoa agora. Vamos ver? Traz pra cá a sua energia, pessoal. Lembrando, lembrando, lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas. O incenso me deu alergia aqui, que é uma... Cristal vermelho, pessoal. As iniciais do nome dessa pessoa que é o seu novo amor ou seu admirador ou admiradora secreta. Primeira letra é o U Segunda letra é o I Terceira letra é o T Quarta letra é o N Quinta letra é o V Sexta letra é o O E a sétima letra é a letra G Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa, tá? Que é o seu admirador secreto ou vai ser a sua admiradora secreta ou seu novo amor, tá, pessoal? Adapte a sua situação. Salve, Dona Maria Padilha. Pessoal, lembrando, é uma tiragem generalizada. Pode combinar ou não com você. E você também pode assistir a última opção, Cristal Roxo. Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Quem tá gostando aí? Quero mandar o pessoal do Portugal, França, Alemanha, Itália, pessoal da Noruega, Canadá, México, pessoal do Congo, pessoal da Angola também, Japão, China, Holanda, Suíça, Suécia. Fala, Bárbara! Pessoal também do Brasil, maravilhoso, Rio de Janeiro, Niterói, Copacabana, Paraná, Salvador, Bahia, todo mundo ligado no nosso canal. Gratidão total a vocês, tá? Cristal da Corroxa, Novo Amor, Admirador Secreto, tem alguém? Vamos ver. Vamos ver o que tem e se tem e se tem por que que tem? Ai, ai, compartilha esse vídeo, pessoal. Vamos ver. Energia da mesa da Dona Maria Padilha. Coloca três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar, tá, pessoal? Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida para que ela traga pra você tudo o que é seu por direita. Começamos aqui com o Valete de Copas. Tem o Admirador Secreto? Tem. E vai se declarar. Admirador, admiradora. Simplesmente assim. Tô falando que a Dona Maria Padilha é maravilhosa? Tem sim. Você vai receber algum tipo de mensagem, alguém vai te falar que essa pessoa te admira, gosta de você, fica te olhando e vejo que algumas pessoas já até conversam com essa pessoa. Algumas de vocês ou alguém que tá vendo esse vídeo já conversa com essa pessoa ou já conversou, tá? Aqui existe já algum tipo de nível de amizade, sim, tá? Essa pessoa sente saudade de você, essa pessoa fica te olhando. Quando você some, essa pessoa fica querendo te encontrar. Aqui você já conhece essa pessoa, tá? E essa pessoa é uma pessoa que sempre, sempre espera ter algum tipo de notícia sua. É como se a pessoa ficasse ali esperando, esperando, esperando. Esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje a energia dessa pessoa é uma energia de harmonia com você. Essa pessoa quer ter felicidade ao seu lado. Essa pessoa, pra muitos de vocês, vocês já conversaram, já conhecem, já são amigos. Pra outras pessoas, não. Se adapte à sua situação. Mas eu falo aqui pra você, tá? Essa pessoa é, sim, a pessoa que pode ser o seu grande amor. porque um 10 de copas não é qualquer coisa, gente. Um 10 de copas fala de alguém que você já desejou ou de alguém que tá te desejando querendo vivenciar um amor. Por isso que eu estou falando que você pode ter conhecido essa pessoa. Porque o 10 de copas também fala de reencontros, tá? Ou reencontro nessa matéria ou reencontro espiritual. Mas fato é que vocês já se conhecem e vejam triunfo, felicidade, uma amizade acontecendo ou uma amizade virando amor. Então, o seu admirador secreto você já conhece. Ou pra quem não conhece, já conhece espiritualmente e logo, logo vai ser revelado pra você. Por quê? Eu vejo aqui você vivendo um compromisso, tá? Uma situação amorosa com riqueza, com prosperidade. É um amor completo. É um amor, não é um amor rico que eu estou falando, tá gente? Pode ser rico sim pra muita gente. Mas eu estou falando de um amor completo. Prosperidade amorosa, financeira, estabilidade, um parceiro, uma parceira, alguém pra somar com você. A energia que sai aqui é de alguém que vai querer vivenciar com você uma vida a dois de amor e de amizade, tá? repleto ou repleta de alegria. Aqui fala o seguinte, fala que essa pessoa aqui, tá? Tem um poder de sedução muito forte e você vai sentir uma química com essa pessoa tremendo ou tremenda. Falo pra você, a pessoa não demonstra, mas vai demonstrar ou alguém vai te falar e vai mexer demais com você. tem gente aqui que vai tomar até um susto. Quem é a pessoa? Esse ser humano aqui fala pra você, a carta dois de copas fala de uma aliança. Essa pessoa vai botar uma aliança no seu dedo. Essa pessoa vai ter alguma coisa com você. Vocês vão ficar. Um encontro casual ou uma ficada casual vai fazer com que vocês virem um casal de verdade, tá? Vem relacionamento. dois de copas fala de impulso de relacionamento também, impulsos amorosos. Fala de uma abertura para o amor. Chance de vivenciar o amor você vai ter. Se você vai viver ou não, é você que vai escolher. Esta pessoa está sozinha ou sozinha, não tem ninguém. Por isso que a espiritualidade através da Dona Maria Padilha está aproximando essa pessoa de você, tá? O cinco de pausa é uma carta que fala pra gente que essa pessoa aqui hoje, hoje vai querer compensar algum tipo de decepção que teve ou vai querer vai querer fazer tudo diferente, gente. Se essa pessoa errou com alguém, vai querer acertar com você. Então não precisa ter medo. Esse ser humano com você vai ser uma pessoa totalmente diferente do que já foi, tá? Falo pra você, oportunidade você vai ter. É novo amor, é admirador secreto, sim, tem alguém e eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Ok? Traz pra cá sua energia nesse momento. Quero lembrar vocês das nossas promoções primeiro, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá? Resposta vem gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Nosso site está na descrição do vídeo também, tá? Com todas as informações. primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que é o novo amor ou admirador secreto. Letra K. Segunda letra é o Y. Terceira letra é o F. Quarta letra é o J. Quinta letra é o C. Sexta letra é o S. E a última letra é a letra Q. do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que é o seu novo amor ou o seu novo admirador secreto ou secreta. Beijo no coração de todos, muita luz para cada um. Lembre-se, seja positivo ou seja positiva, você pode tudo. Quem escreve a sua história é você na sua mente. Mentalizou coisas boas, você vai viver coisas boas. Mentalizou coisas ruins, você vai ficar pior do que está. Então você sempre mentalize coisas boas. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou o Mestre Babu.